MÚSICA É isso aí, vamos começar agora com esse quadro, que eu já falei que eu desisto de fazer ele, porque o negócio de eliminar a gente é muito complexo pra minha vida, eu não tô no momento que eu tô podendo fazer isso, entendeu? Mas por enquanto ainda estou aqui, pelo menos eu tenho o prazer e o privilégio de ouvir esses talentos aqui pessoalmente, tão de pertinho, a plateia já tava tentando decidir aqui que música André e Felipe vai cantar, a Celera e Pisa ou a Dori? O que que eles vão cantar, a plateia? Adore e Pisa, é o que vocês vão cantar aqui, entendeu? Mais ou menos isso. E nós vamos receber aqui os nossos quatro times, os nossos quatro times que já fazem parte da família, são Tom Carfe e Júnior Camilo, Priscila Alcântara e Fábio Apozã Elaine Martins, hoje representada por Vivian Veríssimo e também Alexandre Apozã André e Felipe e Ed Oliver É galera, e os times deles estão assim, já ficando meio desfalcados, tem pessoas que já se despediram, vamos conferir como Como está cada time, começando por Júnior e Tom Carfe, por favor, time de Tom Carfe e Júnior Camilo, é composto por Bruno, Darlan e Daniel, Lívia e Carol, Mariana Portilho, Maia, o Quinteto, Quinteto Blessing, Revisão, Thalita, Valberson, gente, mas acho que é o time de nome mais complicado E o Wellington, Bruno já se despediu aqui da competição, mas ainda temos uma oportunidade para o pessoal voltar Vamos agora saber dos meninos, Júnior, como que você acha que está indo o time de vocês? Está indo como esperado? Gente, o Júnior, ele é muito padrinho, ele é muito padrinho, cara, ele enche o grupo de mensagem, desafiando os outros meninos, é uma coisa incrível Fala aí, Juninho Boa noite, galera, boa noite, pastora Meu time ainda está perfeito, eu estou tranquilo, confiante, eu confio neles hoje, a apresentação eu acredito que vai ser maravilhosa Eu começar a falar, deixa eu falar, por favor, hoje eu não estou bem, olha só Jesus Ele é brabo, né, velho? É, é, é brabo Vamos arrebentar em nome de Jesus Vamos arrebentar Tom, ele veio sem boné hoje Tom, ele veio sem boné, graças a Deus Pra jogar no chão Graças a Deus, sem boné, sem papel na mão Tom, fala aí, vocês, pra mim, parece que são sempre os mais empolgados com tudo, né? Vocês levantam, vocês saem correndo, vocês fazem... O que que acontece com esse time de vocês, gente? Ah, são os integrantes que a gente tem no nosso time, que nos empolgam, que nos motivam, que nos elevam a essa alegria, essa euforia E hoje não vai ser diferente, todo mundo mais do que preparado e a gente vai levar essa Cadê Osasco? E eles, Osasco, da onde tirou? Ah, você é de Osasco? Ah, entendi Exatamente Não, cadê Osasco? Por que Osasco? Oi? Ok Vamos voltar à sobriedade, com essas duas pessoas aqui, totalmente sérias e equilibradas no nosso programa Priscila Alcântara e Fábio Aposan Não, melhor foi a cara dela, de tipo, ah, eu sou a equilibrada Não, eu fiquei extremamente feliz com o teu hoje, glória a Deus, que eu sou a equilibrada Priscila, fala pra mim, deixa eu dar uma olhadinha no time de Priscila e Fábio Ainda temos a Hanna, a Bia, a Débora, que se despediu na semana passada A Cássia e Fabiane, de Jéssica, que também não está mais conosco Juliana, Mariana, Rafaela, Raíssa e Raíssa Viu, gente? Que eu sei ler, mas quando os nomes são mais tranquilos Vocês querem pôr umas coisas que não dá Agora, Priscila, fala pra mim, como é que tá aí a tua sensação? Você que foi tão cautelosa na escolha dos times, você acha que tá fazendo jus a decisão de vocês? Todo mundo ficava me chamando de pão duro, mas valeu a pena Porque só tem gente boa no nosso time E eu fico muito orgulhosa de ver as meninas Eu sei que elas vão arrasar Eu até postei um videozinho hoje delas contando o Me Refez Que eu amei, amei, arrasaram demais E quando eu recebi aquele vídeo, eu fiquei muito empolgada Porque parece que elas, de fato, são um grupo Tinha tanta sintonia Então, já aumentou a minha expectativa pra o que vocês vão fazer hoje à noite Então, eu já aviso o público de casa Aumentem as suas expectativas com o nosso grupo aqui É, Fábio Aposan Fábio Aposan, fala pra mim sobre essas expectativas Priscila já fez o maior merchan agora aqui Porque são quatro pessoas por time hoje E cada pessoa, cada time pode receber o voto De ser blindado e não eliminar ninguém hoje aqui Né? O pessoal tava desesperadinho Falando, ah, mas vai eliminar, nananã Tá bom, quem não chora no mama Né? O time blindado vai ficar aqui intacto E Fábio, será que é o seu? Boa noite, pastora Boa noite, galera Tudo bom? Olha, pastora Eu vou dizer uma coisa A Priscila fez a leitura correta As meninas, elas parecem que já cantam juntas Já tem um tempão Assim, eu tô muito satisfeito, assim Muito empolgado Eu sei que elas vão fazer uma excelente apresentação Né? Pra gente E isso dá até um pouco mais de tranquilidade Porque quando chega a parte de eliminação Tanta gente boa que está passando por aqui A gente fica com o coração apertado mesmo, né? Mas hoje, eu vou dizer Essas meninas, elas não vieram pra brincar, não Elas vieram aqui pra fazer o certo É, galera Elayne não está hoje Mas estamos com a linda Vívia Mais uma vez Seja muito bem-vinda, minha linda Boa noite, gente Boa noite, pastora Juntamente com o Kiko daqui do programa É o chorão daqui do programa Que misericórdia, gente Como que esse menino chora? Jesus, como que esse Alexandre Aposão chora, gente? O Kiko? Mas, não é o Kiko que chora, é o Chaves Quem que chora, gente? É o Kiko por causa da bochecha? É os dois Os dois É por causa da bochecha Ai, meu Deus do céu Filinha Bom, é só no sentido figurado Oi, pai Não, até eu vou fazer Aí, ó Tá vendo? Já deu um apoio Agora, Vívia E Alexandre Aposão Vamos conferir como é que tá o time de vocês e de Elayne Martins Temos o Alex Temos a dupla Benito e Benitielia Daiana Vocês que já tem três eliminados Gente, como que é difícil Porque vocês tem muita gente boa Entre os eliminados de vocês ali, né? Tem o Eduardo A Flávia, a Gabriela, a Jacira, a Keren, a Mari e o Ramon É o seguinte O que vocês esperam da apresentação de hoje? Eu acho que vocês estão precisando de ser blindados, gente Porque tanta gente que já saiu, vocês estão precisando de um help Nós vamos ser blindados Com certeza o público vai dar esse apoio pra esse time maravilhoso Porque essa cartinha, essa tal dessa cartinha deixou a coisa muito tensa, né? Gente Então hoje o público, claro, vai blindar o nosso time, não vai? Boa noite, pastora Boa noite, senhor Deus abençoe a vida da pastora Vocês sentiram, né, gente? Boa noite, pessoal Eu acho que essa abenção Tudo bem? Eu senti uma pontadinha assim Não Amo sua vida, pastora Deixa eu falar Como o senhor é maravilhoso Eu acho que o nosso time merece ser blindado hoje É... Tem muita gente talentosa Eu acho que eles entenderam o que vieram fazer aqui no programa E se os outros times não decidirem pelo nosso time, né? Como sempre foi no programa até agora Eu acho que vai dar tudo certo Eu já tô chorando, né? É que eles são os perseguidos Eu já tô chorando, é, pô Eles são os perseguidos A gente tá com dois eliminados A gente tá com três Mas tudo bem Seja feita a vontade do pai Mas é isso Mas vai dar tudo certo Vocês entenderam aqui o que eu quis dizer, né? Aham Fala se eu não tenho razão Ó, tá vendo? Se eu não tenho razão Ô Davidson, você é do meu time, Davidson E aí, meu? Ok, ok, Alexandre Agora eu vou com o time de André Felipe e Ed Oliver E meninos Alexandre Aposan tem razão Vocês acham que ele tá sendo perseguido? Ele, Elane e Vivian? Tá nada A gente também tem um monte de candidato eliminado aí, ó Vamos ver quem ainda pertence ao time de André Felipe e Ed Oliver Andresa, Dan, Luiz Milon se despediu Nanda ainda permanece Robson, Rafael Daniel também não está conosco Elos e Dois E Tiago e Laudiceia Esse é o time de vocês, meninos E o que vocês esperam da apresentação de hoje? Vocês que deram uma forcinha ali Pro pessoal também via Insta Falou, e aí, gente? Volta aí aí Como é que tá a expectativa? Saí de Maringá já chamando a galera Ó, vamos votar na gente Apesar que a produção A produção tá incrível também do nosso maestro queridíssimo aqui, Ed Oliver A banda que toca muito também Saí, então hoje eu não quero preparar nada, gente Eu tô tranquilo Ele passou uns momentos de nervosismo essa semana, gente O meu grupo me deixou muito feliz, sorridente Hoje eu vou curtir o programa O Ed tá querendo que eu devolta Peça pra todo mundo votar aqui, né? Na produção, na plateia, todo mundo Ed, André e Felipe estão comprando geral aqui no estúdio Eu tô muito feliz, pastora Eu tenho certeza que hoje o programa inteiro vai ser de alto nível Que realmente tem uma galera top em todos os sentidos E eu particularmente tô muito feliz Extremamente feliz com a galera do meu time Eu tenho certeza que vocês vão ter hoje umas apresentações maravilhosas E povo aí, quem curtir, vota E de preferência na gente Agora, depois que votar na gente, vota pros outros também aí, tá bom? Valeu, galera O Ed é o mais paizão, assim Mais bonzinho, que tenta apaziguar as coisas Poxa, gente, todos somos amiguinhos e irmãos E liranzô e etc Eu vou consolar o Alexandre Aí vem o Alexandre com todo o nervosismo E com toda a vontade de choramingar suas pitangas Daí de contrapartida entra o Fábio e fala Vou pregar aqui pra vocês Vamos trazer todos para uma vida com Deus neste momento Pra tentar restaurar a paz E o Juninho fecha, zoando a galera inteira Então, cada um deles no trabalho é uma coisa Além dos nossos conselheiros Que cada um com a sua personalidade, né? André e Felipe numa calmaria danada ali Sempre falando, não, gente, vai dar tudo certo e etc Aí vem a Vivian junto com a Elane Que são as perseguidas do programa Que se sentem ali totalmente humilhadas No momento, que precisam de força E pedem pro povo de casa Priscila que é a mais tranquila Mas é, tipo, é isso mesmo, vou fazer e acontecer E o Tom Carr fica super se garante com o time dele E é o mais estratégico, mais espertinho Espera a decisão dos outros pra... Opa, peraí, deixa eu decidir o que eu vou fazer Quem é que vai abrir as apresentações de hoje? Deixa eu ver aqui Vivian e Alexandre Aposan Por favor, decidam, vocês querem começar Ah, não, não pode começar Não pode escolher vocês Escolham alguém, por favor Pra abrir aqui o nosso palco hoje E fazer a primeira apresentação Time Jeanine Martins Hoje que decide quem começa Vamos começar com muito barulho Então, brincadeira Agora você tem que mudar Quem que você classica pra começar isso? Não, eu assisti a passagem dele e gostei Eu falo muito barulho porque tem muita gente, né? Vamos começar com o time do Tom Carr Tom Carr, portanto Meninos, podem se preparar Podem vir pra cá, pro palco Enquanto isso, vocês de casa Confere como foi aí o ensaio Como foram os ensaios de Júnior Camilo E o time de Tom Carr Olha, essa semana foi difícil Hum, entendi Essa semana no meu time tem a galera do Quinteto Tem a Thalita de BH Tem o Eliton do Rio de Janeiro E a Maia também do Rio de Janeiro Nós temos PT Costas, nós temos Black, nós temos Pop E o Quinteto é um misurinho diferenciado Mas eu acho que a gente tá numa pegada tão legal Que vale a pena esperar pelo que vem mais pra frente Essa semana nós preparamos a música Faça Morada da versão do Kemuel Então trabalhamos com o pessoal do Quinteto fazendo um solo Fazendo um dueto E as outras meninas nós viemos numa linha de back vocal No início a gente foi aquela coisa de preocupação de Tom Mas todo mundo trabalhando em equipe foi bem tranquilo Cada um tem uma ideia diferente Eu não tô entendendo o que ele tá falando Assim, se entrosamos demais e eu acho que isso vai dar certo Os outros times vão tremer Meus amigos do outro time aí Edilson, Fábio e Alexandre Deixa eu falar um lugar pra você Meu repertório tá complicado Faça Morada em mim Essa música é linda E outra coisa Irmão, prepara porque vai ser muita Mas eu falei muita treta Faça Morada em mim Faça Morada em mim Um oferecimento Conhota de Suxo Saúde Faz-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração sente Corpo responde, minha alma não mente Sonda agora nesse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, põe-se a chegar E fazer morada Vem fazer morada Espírito Santo Mora em mim Que o meu coração é o seu lugar Faça Morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Eis-me aqui Tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração é o que se vê O coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sou um coração é o que se vê o coração Sou um tratador a esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, põe-se a chegar E fazer morada E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Morarão O meu coração é o seu lugar Faça Morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Eis-me aqui Tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Solta agora esse coração Deixar sem dor Se eu não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo Vem E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Morarão Morarão O meu coração Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Eis-me aqui Tantas fraquezas Dividir da tua grandeza O que se vê o coração sente O corpo responde, minha alma não mente Sou o corpo responde, minha alma não mente Veja o Senhor Se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo Pode-se chegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Morarão O meu coração é o teu lugar Passa a morar Eu te convido Mas nunca mais Passa a morar na lei 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 O meu coração é o seu lugar Passa a morar na lei Eu te convido Mas nunca mais me deixarei Glória a Deus! Abrindo as portas do nosso Gerando talento, soltando as vozes Aqui temos o time de Júnior Camilo E Tom Carfe Eles que estão em pé Para variar Porque eles vivem o momento Com toda razão Tom, fala aí O que você achou? Eu Primeiro eu fui desrespeitado Pelo Alexandre Apossal Exatamente Quando ele falou Não é? Não é aposta? Ai Jesus amado Mas lá no camarinha A gente vai ter uma conversa Isso é uma calúria É uma calúria Tom, Tom Aproveita Resolve aqui Pede para a galera votar E mostra para eles Pessoal, vote em nós Eu me senti muito no início da minha carreira Quando eu cantava no Raiz Coral Estava vendo essa galera Representando o forte A Black Music Eu lembrei Quando eu cantava lá As vozes Isso é uma coisa que encanta todo mundo E estou muito feliz Agradeço também ao meu parceiro Júnior Camilo Que treinou vocês Vocês foram espetaculares Pessoal, vota na gente São vozes lindas Vozes abençoadas E vozes que vão ecoar Pelo nosso Brasil É, galera Pera aí, galera Pera aí, pera aí Não vai embora não Porque a nossa plateia Pode salvar alguém de vocês Vocês são um grupo São uma equipe Porém Alguém de vocês Pode já ser blindado Pela plateia Então muita atenção A plateia Ali Na minha esquerda Temos as meninas Do quinteto Por favor, meninas Levantem a mão Quem quer salvar o quinteto Por favor, aperte um E depois o verdinho Temos em seguida Talita Talita, por favor Dá um tchauzinho pra galera Quem quer salvar a Talita Aperte dois E o verdinho também Agora temos Maia Maia, por favor Meu amor Quem quiser votar na Maia Aperte três E o verdinho E por último Temos o Wellington O Wellington Quem quiser votar no Wellington Também aperte aí Agora o quatro E vote no Wellington Quem você quer salvar Do time de Júnior Camilo E Tom Carfe Ok? Podem ir agora, meninas Podem ir Oi, pai Eu só queria dizer uma coisa Aproveitando a audiência Nesse programa Eu sou apaixonado Pela banda É, apaixonado Pela Apaixonado por esses talentos Aqui maravilhosos Podem ir Podem sentar Por favor E vamos descobrir qual é o time Que canta pra gente agora Que louva Deus junto conosco Após essa apresentação aqui Poderosa, né Cheia de vozes Muito som Muita música Vamos descobrir Quem canta Eu fico lembrada Do Alexandre Não, vamos ouvir agora Fizer uma apresentação Abrir aqui Ele quis Quis ter alfinetagem Traz atenção aí Olha eu querendo semear, gente Júnior Camilo e Tom Carfe Vocês foram escolhidos E agora vocês escolhem Pastor, você está semeando Contenda no meio da gente Pastor, não faz isso não Faz isso não Você que fala E eu que estou semeando, né Você que fala E eu que estou semeando Júnior e Tom Por favor Quem se apresenta agora? Time de quem? A gente quer O próximo grupo É um grupo Bastante silencioso Bastante silencioso Quase não dá pra ouvir De vocês tinha bastante Muita força Muita força E agora vai um grupo silencioso O grupo silencioso Time de Vivian e Alexandre É isso, gente? É, é isso Uma troca de tiros aqui É um time com dinâmicas, né Pastor Dinâmicas É, vamos tentar um monte Dinâmicas Bom Retribuindo a gentileza Podem vir, por favor Cadê o pessoal do time De Elaine Martins Vivian e Alexandre Enquanto isso Você aí de casa Confere como é que foi O ensaio dessa galera Um, dois, três Eu acho que são quatro talentos ali E pra música Que a gente já tinha meio que Pensado pro final Quando falaram que ia ser Dois trios e um quarteto Falou, as vozes que vão casar Já tinha pensado até na música já Seriam essas quatro Para não Não sei se o time Merece ser blindado Não sei se o time Merece ser blindado É até estranho eu falar isso Mas vai depender muito deles também Nossa, esse repertório É um repertório assim Enviado de Deus mesmo Porque Desde a primeira vez Que eu ouvi Eu senti a presença de Deus E achei muito lindo Tocou muito no meu coração E me identifiquei bastante Ali naquela segunda Faz com ela só aquela primeira parte Aí depois deixa ela Vai ficar melhor Eu amo o desde o nascimento E também o ensino é lindo E eu acho que valorizou muito a minha voz Eu não mando muito bem Em questão de grave Eu sou mais pro agudo Porém É bom tentar uma coisa nova Eu achei bom Achei que a música é boa Tive uma dificuldade Porque eu achei um pouco mais grave Seu timbre é Rose Nascimento Não é Lauriente É do Pará Vai É Pará? É Eles vão se blindar Pela coragem que eles estão cantando Mas tem alguns que ainda não entenderam O que estão fazendo aqui Um oferecimento Toyota de Suxo Saúde Ninguém é super homem Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros Além do que ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade Pra chegar no ideal O inimigo luta pra você De deixar a cruz Sem ela Ele sabe que você Negou Jesus O peso da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais Onde irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela Ele sabe que você Negou Jesus O peso da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais Onde irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Hoje Deus tem recompensa Pra você A cruz é a reforça A dignidade do fiel É o domínio A fonte vai no céu A fonte vai no céu A fonte vai no céu Diga-se pra Deus Não pegue o teu Deus Na carreira certa Ele escreveu A cruz é a sua cruz Ela tem sua medida Ele conhece a força e a fraqueza Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais Um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Todo Deus tem recompensa Pra você Pra nós Glória a Deus Time de Elaine Martins, Vivian e Alexandre Aposan O Alexandre que a gente não sabe o que ele faz na hora da presença Se você tá tocando Se ele tá tentando ensinar Se ele tá participando Não entendi ainda Mas o dia eu vou entender Antes de pedir a opinião deles Respirem tranquilos agora E a plateia já pode votar Por favor, plateia Quem vocês já salvam aqui No time de Alexandre Aposan e de Vivian A primeira pessoinha lá na frente O nosso rapaz é o Ramon Logo em seguida Temos aqui a Jacira Jacira Ao lado da Jacira Temos a Dayane E ao lado de Dayane Temos a Kerem E vocês podem votar agora Número 1 para salvar o Ramon Número 2 para salvar a Jacira Número 3 para salvar a Dayane Ou número 4 para salvar a Kerem Ok? Apertem o número depois O botãozinho verde de ok E o seu voto já será computado Enquanto isso Alexandre Exatamente o que você estava fazendo? Você estava... Eu? Você estava praticamente aqui no palco com eles Estava quase indo para o palco, né? Vocês querem me matar do coração, né? Por que vocês ensaiaram assim? É a mesma coisa que aconteceu com vocês semana passada, né? Parabéns! Galera, uma salva de palmas para eles aí, por favor! Mandaram muito bem Parabéns, Ramon, Jacira, Dayane e Kerem Estou orgulhoso de vocês A apresentação foi muito boa E foi legal no começo da música O Ramon cantando e a galera todinha cantando a música aqui Foi bom demais Parabéns para vocês Vivian também está orgulhosa? Também está com sensação de dever cumprido? Super orgulhosa! O Alexandre fez um excelente trabalho Super afinado Chimbraram super bem Então, te parabéns! Muito lindo! Ok, meninos, podem ir! Muito obrigada! Obrigado ao Bruno, né? Obrigado, Bruno, pelo apoio Uma salva de palco Bruno Oliveira Bruno, cadê o Bruno? Mostra o Bruno ali É o mago da voz aí Bruno que é o nosso fono Eu falo para o Bruno, gente Ele tem que começar a subir no camarim mais cedo Ele chega lá faltando 10 minutos, entendeu? Aí eu perco tudo que ele tem para oferecer Ele fala, não faz isso, faz aquilo Só que ele, além de tudo, tem toda uma técnica Tem até massagem, gente Massagem na mão, massagem no braço, na garganta Você não está entendendo O trabalho do Bruno é muito especial ali com os meninos Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo Estava acompanhando Falando também sobre posicionamento de palco Sobre postura Sobre eles irem para frente ou não Está sendo super válido esse trabalho Você aí de casa pode reparar Você que está acompanhando desde o início Nosso Gerando Talentos Que veio a primeira apresentação do pessoal aqui E tem visto essas apresentações Eu tenho certeza que você já tem notado a diferença E é esse o nosso papel Acrescentar na vida deles cada vez mais Então obrigada Bruno e equipe Obrigada aos meninos que estão aqui conosco Aos nossos conselheiros, aos nossos técnicos Que tem nos ajudado a construir aí tudo isso Agora, por favor, Priscila Alcântara, minha linda Bom, você não pode se escolher Ela não sobra muito bem Como sempre, a Priscila não tem muita opção Entendeu? Não, estou sem opção Ela está sem opção Tinge que eu vou escolher Os meus amigos ali A duplinha ali, ó André Felipe Vai se apresentar agora Pode vir ao palco Tímide É de Oliver André E Felipe, por favor E você aí de casa Concele como funcionou os ensaios deles Sentimento, hein? Peguem bem o ar Essa semana os escolhidos e os que sobraram São o Rafael, o Robson, o Luiz, o Tiago e o Laudiceia A música escolhida foi a música Cadeias Quebradas E nós fizemos a emenda com a música Que Se Abram Céus A letra tem muito a ver São duas músicas que eu gosto muito Que eu já ministro e já tenho o costume de cantar Eu nunca havia cantado ela antes, mas eu conhecia É, não é exatamente o tipo de música que a gente canta no nosso dia a dia Mas a gente ouve, né? Tô Mas quando nós chegamos aqui pra ensaiar A gente passou a música A gente viu que aquilo fluiu Já senti eles bem mais cincados Os probleminhas foram outros, os probleminhas de áudio que nós tivemos no estúdio Que acabou atrasando, mas foi resolvido Já tá nervoso pra falar Aí mesmo ainda E essa semana o negócio vai subir e vai ficar lá Não tem muito sentimento não, é pancada mesmo Então se vocês gostarem, linda gente aí Um oferecimento Toyota Tissuxo Saúde A poder no nome de Jesus 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 Pra Cadeias quebrar Pra Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Aonde o preço Ele pagou Livremente se entregou Nossa redenção se deu Nos céus de abril, eu creio Acordei no nome de Jesus Acordei no nome de Jesus Acordei no nome de Jesus Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Eu ouço, eu ouço cadeias quebrar Em nome de Jesus Eu ouço, eu ouço cadeias quebrar 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 Nosso Deus Que se abra o céu O teu rei É o rei do meu amor Nossa fé Passa a fé Toda a sensação em Deus Cante em Deus Que se abra o céu O teu rei O teu rei Nossa fé Passa a fé O teu rei Não me dá Passa a fé Vem o teu rei Vem o teu rei Vem o teu rei Vem o teu rei O teu rei O teu rei Não me dá Eita nós Levantando a galera Aí Ed Oliver Disparando Coraçõezinhos Para o time dele Aqui hoje O Ed que fica mais quietinho Ali e tal Aí depois se responde Com isso Né Ed? É isso aí Igual eu falei Obrigado Eu tô feliz Gente Vocês ficaram felizes Com a apresentação? Glória a Deus Ajuda aí Volta aí Obrigado gente Vocês foram maravilhosos Bom antes de eu perguntar Para os meninos O que eles acharam Do André e do Felipe Aqui Deixa eu falar Para a plateia Que vocês também Podem imunizar Alguém aqui hoje No time de Ed Oliver E Felipe e André Ó troquei agora né Ok Não sempre Obrigada meninos Por favor Temos ali Para quem quer iluminar Nossa Para quem quer Imunizar A dupla Pode votar Então por favor Número 1 Para Tiago e Laudiceia Tiago e Laudiceia Dupla Votem Número 1 Para imunizar Rafael Oliveira Número 2 Podem votar Número 2 E imunizar Aqui o Rafael Também temos Luiz Emanuel Número 3 Podem imunizar O Luiz Emanuel Número 3 Ou número 4 Robson Laia Também podem imunizar O Robson votando Número 4 André e Felipe Meninos vocês levantaram Participaram junto Com eles ali As cadeias todas Foram pro chão Os preços Estão tudo liberto Hoje aqui Entendeu? E o que vocês acharam Da apresentação? Demais Sem palavras Parabéns Parabéns aí A banda A produção Toda Top Gente Cada um com a sua identidade musical também Eu reparei muito isso Verdade né? Fantástico Cada um com o seu estilo próprio Um se destacava sendo mais suave O outro mais potente ali Os outros na harmonia E etc Acho que a dinâmica Foi muito legal né? Vocês estão de parabéns Acataram super bem O que o Ed aí As dicas do Ed O Brunão também Ficou muito legal Gente Vocês surpreenderam hoje Parabéns Lindo trabalho Mais uma vez aqui Dos nossos meninos Lindo trabalho do Ed Podem ir meninos Podem ir Agora gente É o seguinte Vamos ouvir O último time de hoje O time de Priscila Alcântara E Fábio Aposan Antes de ouvi-los aqui Vocês conferem Como que foi O ensaio desse pessoal Essa semana A gente está trabalhando Com um quarteto Mas como eu tenho Uma dupla No meu grupo Então a gente está Trabalhando com cinco pessoas E esse quarteto Ele é formado Pela Raíssa Pela Juliana Pela Hanna E a dupla Que é a Cássia E a Fabiana Eu tenho duas pessoas Que vêm de Belo Horizonte E elas gostam Praticamente Elas gostam Do mesmo estilo Mesmo gênero musical As vozes timbram Com as nossas Assim a gente viu Que encaixou Pra vocês sacarem Mais ou menos Vocês duas Como vocês vão entrar no solo A modulação Nosso corpo de voz Nossa cor de voz Nosso timbre Ele favoreceu muito E no Rio de Janeiro também Eu tenho As duas pessoas Que elas gostam De um pouco De um estilo Um pouquinho mais diferente Mas por gostarem Do pop A princípio Eu achei Fiquei um pouco Raceosa Com medo Porque a gente vai apresentar Um louvor de excelência Mesmo Nós preparamos um medley Uma canção Conversando com a outra Para que eu pudesse Trabalhar A extensão vocal De cada uma A expressão corporal De cada uma E assim A gente ficou muito satisfeito Com o resultado final Do nosso ensaio As pessoas precisam Ser tocadas por aqui Então eu acho Que esse é o foco Um oferecimento Toyota Tissucho Saúde Mãos como concha Que abrem as águas do mar A terra é uma ilha pequena Diante do seu olhar Faz a estrela Pra o encontrar Faz as baleias Seu nome adorar Faz todo ser Que respira Seu nome longa E se ninguém se mover Faz as pedras clamarem Faz e diz Faz Mas é pelo que é Que me agar Fonte da fé Inensurável 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 Seu trono é o céu De todos os três a viver Imensurável Deus é sensível Tão grande Jesus E mesmo assim a vida Traz em mim Maior que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontra verso Pra compor um hino Que seja perfeito Pois não há perfeito em ti Deus é o maior E o infinito Eu não te resisto Eu não te resisto Eu não te resisto Não encontro O que é o maior Que seja perfeito Pois não há perfeito em ti Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica o teu santo nome Ele é saudável O rei é saudável Do céu Ele é o Senhor Glorifica o teu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado O rei exaltado Amém 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 Juliana Número 2 Ali Número 3 Pra imunizar Raissa Ela que tá ali no meinho Ou número 4 Pra imunizar a nossa dupla Que tá aqui no cantinho também Cássia e Fabiane É com vocês, plateia E aqui no palco Eu vou com o Fábio e Priscila O que vocês acharam? Priscila, você tava acompanhando ali cada nota Cada melodia, cantando junto Atenção, né? Eu gosto de sentir Assim, eu nunca sou de pular e tal Mas no final, gente, não teve como Maravilhosa Eu realmente tô procurando o que dizer Porque foi incrível Tipo assim, não sei o que falar Não sei como elogiar vocês Só sei que vocês foram maravilhosas A interação de vocês Umas com as outras Foi sensacional Como vocês se apropriaram Do arranjo que ele fez Da música que ele montou pra vocês Foi perfeito A entrega de vocês O que eu achei maravilhoso Eu tenho certeza que todo mundo sentiu É impossível, não? Eu não sei o que Não sei como elogiar, gente É, então É isso que eu ia falar O melhor jeito de você elogiar As minhas meninas É votando nas minhas meninas Não tenho condições hoje Por motivos óbvios De eliminar alguém Então vocês façam o favor de blindar É isso Beijo pra vocês E aí, Fábio Concorda? Completamente, pastora Eu tô muito feliz com essas meninas E assim Olha Eu vou dizer Vocês realmente pegaram o espírito do negócio Porque Vocês passaram realmente Sabe Cantando aquilo que vocês acreditam Isso é o principal Porque cantar bem Vocês cantam Então Parabéns Por essa apresentação E volto aqui Para os meus amigos de casa Blindem Blindem o nosso time Entendeu? Sabe como é que é A gente precisa de votos A gente precisa de bastante votos Eu tenho quanto tempo pra falar, pastora? Bastante Ai meu Deus do céu Eu preciso de votos, gente Deixa eu olhar ali Votem na gente Votem na gente Faz o seguinte Não votem no Kiko Não votem no Alexandre Votem na gente Votem na gente Votem na gente Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Mas você de casa Ainda pode votar mais um pouquinho Meninas podem sentar por favor Enquanto vocês votam bastante A gente vai para um intervalo rapidinho E daqui a pouquinho A gente volta com o resultado Do nosso Gerando Talentos aqui Gerando Salvador Vivo Viaja nessa vida Fique longe do meio Viva vida Vivendo Com toda adecência É a hora em que vem Viva Com os cabelos em ferro, eu estou aqui voltando a esse bloco Os meninos estão tentando me avisar que a coisa está feia Mas gente, não dá, está difícil de arrumar aqui Mas é a galera, é a galera que está cantando muito Deixa a gente assim, entendeu, emocionado, cabelo arrepia É um negócio de louco aqui Pastora, quando eu achei que Gerando Talentes não podia me impressionar Esses meninos vieram com tudo e acabaram com o meu coração Eu tenho até medo de pedir a opinião de vocês Mas eu percebo que vocês ficam aí o tempo todo O tempo todo vibrando e participando Hoje não dá para dar opinião Inclusive também já temos o resultado da música Que os meninos vão cantar aqui no final Já temos o resultado e... Jaque Eu vou deixar minha amiga falar Acho que não rolou para você, Jaque Qual é a música que os meninos vão cantar aqui, Herbie? Acelera e pisa, claro Encerrando o nosso programa hoje com André e Felipe Acelera e pisa para vocês daqui a pouquinho Mas agora eu vou pedir um minutinho de concentração Para dar o resultado da nossa plateia Pessoal dos times Quem eu chamar, por favor Já estará imune Pode vir para o palco Ok? A votação de hoje dos times foi apertada, gente O trabalho de vocês foi excelente De vocês também Acredito que... É o que os meninos falam Parece que no ensaios vocês fazem uma coisa Quando vocês chegam aqui Vocês conseguem ainda se superar E deixam... Exatamente Deixa a galera mais confusa Bom Sem mais delongas O primeiro time a se apresentar Foi o time de Tom Carfe e Junior Camilo A plateia votou E quem não pode ser eliminado do time de vocês hoje É Maia Gino Pode vir, Maia, por favor Agradecendo a galera Agradecendo a plateia Maia já garante um lugarzinho aqui na próxima fase Parabéns, filhinha Quem se junta a Maia E pertence ao time De Elaine Martins Vivian E Alexandre Jesus Ai, Jesus Jesus Também numa votação tanto quanto apertada É Filhinha Oi, pai Eu tô gostando tanto aqui do programa Eu também, eu também Mas essa parte não é muito legal Quer dizer, até então ainda tá legal Querem Vitória Pode vir Querem, minha linda Por favor Diana ficou bem juntinho de Querem ali Querem por alguns votinhos a mais Conseguiu a vaga Assim como quem ficou pertinho ali de Maia Foi o Wellington O Wellington também quase alcançou ali pertinho da Maia A votação da galera E vamos ao terceiro time que se apresentou Que foi o time de André, Felipe e Ed Oliver Tivemos Luiz Emanuel Rafael Robson e Tiago E Laudiceia Quem conquistou a maioria dos votos aqui no time de André, Felipe e Ed Oliver Foi Rafael 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 Pode se juntar as nossas meninas E vamos ao time de Fábio, Aposã e Priscila Alcântara Quem na opinião da plateia se destacou E também já fica imune passando para a próxima fase foi Hanna Ingrid Cadê a Hanna? Pode vir, Hanna, por favor Hanna conquistou a galera E seguida da dupla Cássia e Fabiane E agora vamos à parte mais Ah não, a gente ainda está num momento bom, né? Eu ainda posso falar Quem não elimina ninguém? Qual será o time Que se mantém intacto hoje Que na opinião do público de casa E de acordo com os trabalhos realizados pelos nossos meninos aqui Teve a melhor apresentação Parem de olhar para mim desse jeito O Júnior vai me matar, gente Olha aqui A cara Sem brigadeiro, estou toda arrepiada, hein? Em terceiro lugar Ficou o time De Priscila e Fábio Em segundo lugar Com uma diferença de... A coisa vai ficar feia Eu estou tentando fazer as contas, vocês estão vendo, né? Eu estou enrolando aqui Uma diferença de... Quase 30 mil votos Muncha? Ficou o time de Tom Carpe e Júnior E em primeiro lugar Quem não elimina ninguém E pode vir todos aqui ao palco É o time de André, Felipe e Ed e Oliver Podem vir todos ao palco Estão todos salvos Ed, André e Felipe já respiram mais tranquilos hoje Sem discurso, meninos Sem discurso Podem comemorar Parabéns Vocês arrasaram aqui Pra um reglório de Senhor Jesus Mas enquanto eles comemoram aqui Vocês Sabem que tem uma dura missão Pra salvar alguém a mais no time de vocês Os olhares começam a se cruzar Ou se distanciar Porque Ed e Oliver André e Felipe Pra garantir uma vaga a mais no time Tem que escolher um time Que eliminará uma pessoa a mais Então eu pergunto Meninos Alexandre e Aposã Vivian e Elaine Martins Fábio e Priscila Júnior e Tom Carpe Qual o time Que tem hoje a dura missão De eliminar Alguém A mais Vai, fala aí E aí meninos Vamos gente Chega de conversa Quem que é Eles passam pro Ed agora Passa pro Ed Volta pro menino A gente tá tentando Entrar no consenso Na realidade a gente já entrou Graças a Deus Pra ver o critério Qual seria esse critério O Ed vai explicar pra vocês Ah, esperto Fala Ed Aí não Vai, fala aí Nós estávamos em dúvida Entre dois grupos Seria justo tirar De quem não se apresentou Melhor Ou De quem tem mais pessoas E na conversa aqui Foi decidido Que nós vamos tirar De quem ainda saiu Menos pessoas Que no caso É do time do Tom Carpe Meninos Vai É uma boa explicação É Até agora Só saiu uma pessoa Pelo menos Eles falaram Em outras palavras Que o time de vocês Se apresentou muito bem Interessante Assim Mas não tem como É um critério justo Os dois critérios Que vocês usaram Exatamente Foi justo Foram justos Agora vai ficar igual A parada aqui Entendeu? Vai ficar igual A parada Então Porque se a gente Fosse tirar de quem A gente considerava Que É pela apresentação Aí a gente Perderia a amizade Completamente De verdade Exatamente É Pegou pesado Gente Esse programa Tá ficando tenso Cada semana Quando chegar na final Aqui Ninguém mais se paga Tá amarrado isso aí Você tá colocando a gente Em mais salas Eu vou fazer uma oração Pela comunhão Tem mais salas aí Pra fazer camarim separado Eu tenho que fazer uma oração Pela comunhão do grupo Chama a porta Eu me lio Vai Pastor Hoje o Tom chegou Na hora do programa Que ele nem quer ficar mais No camarim Eu não tô entendendo O que tá acontecendo Ele não quer socializar mais É que ele veio O cabelo já penteado Hoje né Tom É já vi Passei no cabelereiro antes É Você não tem caspa não né Bom Tom Kaff e Junior Camilo Vou deixar vocês então Com um tempinho maior Pra decidir Vocês já Estão ali com a Maia No palco Vocês tem que decidir Entre o Quinteto Talita Nossa que missão gente O pior que eu ainda falei Com o Junior Eu falei Junior trabalha Pro povo votar E vocês ainda Ficaram em segundo Pertinho ali Porque Tá impossível Eu não saberia O que fazer no lugar De vocês Não saberia mesmo Entre o Quinteto Entre a Talita E o Wellington Vocês tem que tirar Duas pessoas Duas pessoas Salvam apenas uma Então vamos pensar assim Quem vocês salvam Dos três Ok Vamos agora Hoje eu não vou usar As cartinhas Porque é a última Semaninha Dessa etapa Então eu vou deixar Com que o pessoal Que trabalhou com vocês Decida Porque senão Poderia acontecer De um time decidir Pelo outro Tal E é fechamento De chave aqui Dessa fase Priscila E Fábio Por favor Me digam Vocês tem Cássia e Fabiane Juliana Soares E Raissa Barros Quem se despede Hoje Enquanto eles pensam Eu tenho uma notícia Para dar Acho que vocês vão gostar Vão ficar mais tranquilos Semana que vem A próxima fase Como vai funcionar Cada time Do seu Cada líder aqui Do seu time Vai escolher do grupo Três pessoas Que não podem Ser removidas Do seu time Os demais Vão vir aqui ao palco Se apresentar E passar por uma dinâmica De duelos Aonde as músicas Serão aleatórias Vamos dar uma cartela Para vocês Com 20 músicas E cada pessoa Pode escolher uma música Que vai cantar Em um minuto e meio E também vai escolher Quem vai cantar Com você Na mesma hora Só que nada disso Programado É ensaiado Tudo isso ao vivo No palco Na hora Que não foi iluminado E aí Os meninos Irão reformular Os times E decidir Quem permanece No time deles Ou não E será então A oportunidade Da repescagem De todos Que saíram até hoje Inclusive Dos que saírem Hoje aqui Vocês poderão Dar a chance De uma pessoa Do seu time Que já saiu Voltar ao palco E se apresentar Novamente E ser escolhida Para reingressar No time Ok Mas isso é na semana Que vem Você ir de casa Não perde por esperar Se de repente Você estava torcendo Por alguém Que já saiu Fica ligadinho Quem sabe Ele não volta aqui Mas hoje Alguém se despede E fica nessa esperança E fica nessa esperança De voltar Priscila Fábio Do time de vocês Que temos Cássia e Fabiane Juliana Soares E Raíssa Barros Fala pra mim A primeira pessoa Que vocês vão Salvar aqui Que se junta Ao palco Bom Obviamente Por mim Todas estariam Mais do que salvas Não entendi Público Vamos conversar Sobre isso depois E nós vamos Primeiramente Salvar A Raíssa Raíssa Pode vir Por favor Raíssa Tá salva Agora temos Cássia e Fabiane E Juliana Enquanto vocês decidem Alexandre Pozzan E Vivian Vocês tem Dayana Jacira E Ramon Quem vem pro palco? Eu não gosto dessa hora Eu não gosto dessa hora O que foi a pausa? A segunda Vai na segunda Vai na segunda Ainda bem que ele nem sabe Quem quer a segunda Ou então vai na primeira Olha eu tô tão triste Que eu não tô ouvindo nada Que eu posso não estar falando Dayana Jacira E Ramon Quem vem ao palco? Dayana Dayana Portanto Pode vir Dayana Volto com Priscila e Fábio A cara dele Vocês olham pra mim Como se vocês não fossem falar Priscila e Fábio Tá acabando o meu tempo Ainda teremos o nosso encerramento Aqui maravilhoso Com André e Felipe Por favor Por favor Quem permanece E quem se despede Cássia e Fabiane Permanece Ou Juliana Permanece Gente Não tem nada De tipo Uma foi melhor que a outra Uma é melhor que a outra Temos que eliminar alguém Infelizmente Então quem a gente vai Dizer que permanece Hoje aqui Vai ser a nossa dupla Cássia e Fabiane Portanto Juliana Fica no aguardo De poder voltar Pra se apresentar Aqui na próxima semana Alexandre e Vivian Temos Jacira Rocha E Ramon Lopes Quem permanece conosco E vem pro palco Muito complicado Todo mundo que tá aqui É muito bom A gente A cada semana Se emociona Com esses cantores Maravilhosos E Essa pessoa Que Que a gente vai ter Que se despedir hoje É Como todos Que estão aqui É muito talentosa Tem muito futuro Tem um grande potencial E aí eu vou ter que Falar agora mesmo É Pode falar Agora 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 Vai subir pro palco A Jacira Rocha Ou Ramon Lopes Vai subir A Jacira Rocha Jacira Pode vir então Por favor Ramon também Fica no aguardo aí De voltar Nessa repescagem Tom E Juninho Vocês Tem a missão Mais complicada Hoje Quinteto Blessing Talita Costa Wellington Black Eu não queria estar No lugar de vocês Mesmo Porque Deus atende a fé Mas A fé A fé Não vai botar fé Neles agora Não Porque a opção É essa Não quero mudar Quem sobe ao palco Tom olha com a cara de dó Lembrando que Um dos outros Ainda pode voltar Semana que vem Se foi escolhido por vocês Exato Apenas um São todos muito talentosos Todos são sensacionais Todos são especiais Mas é um jogo É Porque você riu É um momento triste Tá Mas é um jogo E a gente tem que Taticamente Tentar entender Algumas coisas E Sem exemplo Sem exemplo Então nós iremos salvar A Talita Talita portanto pode vir Minha linda O Wellington e o Quinteto Ficam na expectativa De estarem aqui Na próxima semana E bom Não Sem música triste Pelo amor de Deus Edinho Toda semana Gente Alguém se despede É isso mesmo Ainda temos a esperança Dessa próxima semana Voltarem algumas vozes Aqui pra gente E daqui por diante É isso É um jogo É uma competição Porém É apenas um instrumento De Deus usado Pra abençoar Você aí de casa E eles que estão aqui conosco Aos que passaram Pra próxima fase Parabéns Muito obrigada Podem ir por favor Porque agora eu quero Chamar pro palco Eles que vão Encerrar aqui pra gente Com acelera e pisa Hoje pra vocês O nosso gerando Salvação E quero agradecer A você que nos acompanhou Que esteve conosco Aliás Que sempre está Conosco Que tem feito Parte da nossa família Fica sempre ligadinho Participa aí Através das nossas Redes sociais E esteja conosco Nos ajudando a formar Esse programa Cada vez mais Abençoado Pela misericórdia Do nosso Deus Um beijo pro nosso apóstolo Pra nossa bispa E pra todos aqueles Que tem nos ajudado A construir tudo isso Com vocês agora Sem mais delongas André e Felipe Encerrando O Gerando Salvação Alegria, gente Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Cadê o grito da plateia? O que você tá fazendo Tá perdendo seu tempo Não deixe essa situação Te dominar Sai dessa vida agora Vem logo e não demora Jesus tá te chamando Agora é a hora Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus Não consegue viver Vem com a gente Vem correndo Vem no clima pra dizer Que o homem sem Jesus Não consegue viver A nova geração Chegou pra proclamar O tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente E a gente vai atrás E a gente vai seguindo Levando amor e paz Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Cadê o grito do gênero do salvação aí galera? A nova geração Chegou pra proclamar O tempo não espera Temos que acelerar Jesus que vai na frente E a gente vai atrás E a gente vai seguindo Levando amor e paz Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode parar Acelera e pisa Acelera e pisa Acelera e pisa Agora não pode falar Valeu, grita aí, valeu! Valeu! Valeu, gente! Gerando Salvação Um oferecimento Souza Lima e Chocolate Pan